Bom, gente, esse estádio aqui, ele é o 974, que foi feito todo em containers, 974 containers, que inclusive é o Código de Discagem Internacional do Qatar, então por isso ele leva esse nome. Tenho curiosidade, né, Bruna, que você falou o que vai acontecer com ele daqui a pouco? Ele vai ser desmontado, vai acabar. Põe um efeito aí, filhopo. E esse estádio, o Brasil jogou nele, gente. O Brasil jogou dois jogos aqui, contra a Suíça e contra a Coreia. E ganhou, né? E ganhou os dois jogos. É importante essa informação, inclusive. Uma outra curiosidade também, foram oito estádios totais para a Copa do Mundo, mas esse aqui é o único que não é climatizado com ar-condicionado, porque ele já tem uma arquitetura que permite a climatização, tá vendo? Ele é aberto ali em cima, então já tem uma climatização natural, e também porque o mar está bem aqui próximo, então ele já fica mais fresco naturalmente. Dorre é a capital que está aqui, e aqui é a nossa única fronteira terrestre com a Arábia Saudita. O resto são fronteiras marítimas com o Bahrein, Irã, que está para cá, Emirados Árabes e com a própria Arábia Saudita também. O país todo tem 3 milhões de habitantes, sendo que 85% são estrangeiros. Então, aqui no Catar, por mais que a língua oficial seja o árabe, a língua falada do dia a dia é o inglês, é tudo muito preparado para o estrangeiro que mora aqui, porque é 85% da população. Nossa, muita gente. Eu encantada, gente. Olha que coisa mais linda. Estava falando com a Bruna, como que é limpo e organizado esse negócio, sabe? Ela falou que a gente está aqui no museu, é a zona antiga, né? É uma região antiga que, cara, para mim está super moderno, não tem nada de antigo. A gente aqui está na parte antiga, que é onde fica esse museu. Ele conta a história do Catar, são 11 galerias totalmente interativas, tecnológicas. É um museu muito legal, principalmente para quem está vindo com criança, porque tem bastante coisa para a criançada ver aqui. E ele foi inspirado na rosa do deserto, que é essa cristalização que a gente encontra no deserto aqui do Catar, de areia e sal, basicamente. É essa estrutura que vai parecendo pétalas de rosas. Muito bonito. Ele é novo, Bruno? É um museu novo, recente? É novo. É, o museu tem mais ou menos uns 5 anos. Ele é novinho. Impressionante como que eles fizeram de uma forma que fica suave, assim. Parece quase que eles colocaram papel, né? Um em cima do outro, assim. Que eles foram encaixando. Arquitetura de milhões, literalmente. E é tudo interativo, não são aqueles quadros chatos, ficam parados lá no museu, você fica olhando fingindo que está entendendo. Não, aqui você anda, tem telão. Deve ser uma loucura. A gente que tem déficit de atenção é infeliculos. Nunca mais sai. Entra ali e fica ali pra... A Bruna falou que o senhor falou... Duas horas, pra gente vai ser dois dias. E graças ao programa de top-over da Catar, você pode vir aqui conhecer lugares incríveis como esse, que é o Museu Nacional. Gente, que lindo. Olha o ventinho. Já está mudando o tempo. Aqui é a Corniche. Corniche. Que ela liga o Centro Antigo, que é onde nós estamos, ao Centro Moderno, que é pra onde nós vamos. São sete quilômetros de extensão. E aqui tudo é banhado pelo Golfo Pérsico, tá? Esse é um museu de arte islâmica. É um museu que foi projetado pelo mesmo arquiteto que projetou as pirâmides de vidro do Louvre, em Paris. Ele foi a última obra dele, antes dele se aposentar. Antes dele falecer, na verdade, ele já estava aposentado. E o governo do Catar tirou ele da aposentadoria pra fazer esse museu. Que fica numa ilha que foi aterrada só pra ele. Então, se vocês repararem, a Corniche está bem ali. Isso, que é a Avenida Orla. E aqui está o museu nesse lugar de destaque, pra que nenhum prédio atrapalhe o museu. A visão. Exatamente. Ali é a parte moderna, isso, né? O famoso skyline daqui de Doha. Então, são os prédios aqui. É a parte moderna e financeira. Mas uma coisa, voltando aqui ao museu, que eu acho legal de falar, é que o arquiteto daquelas barandas onde está o arco, ali, se você está ali de dentro, se você olha pra frente, você vê a Doha moderna. Se você olha pra trás, a Doha antiga, justamente, fazendo essa conexão entre passado e futuro. Esses barcos, eles são réplicas dos daus, que eram os barcos utilizados na pesca da pérola. A economia do Qatar, antes do petróleo e do gás, era baseada na pesca da pérola. Então, eles saiam em barcos como esse, só que, na verdade, eram barcos a vela. Hoje, esses são a motor. E eles saiam em expedições aí, mara dentro de quatro, cinco meses, fazendo essa pesca de pérola. Então, eles eram muito pobres no passado, né? E aí, sim, a vida começou a mudar depois do descobrimento do petróleo e do gás. E do gás. Aqui é o Amiri de Juan, que é a sede administrativa do país. E aqui é a corniche, ainda é a corniche que a gente está. Reparem os postes, são inspirados nas folhas de tamareira. Pô, gente, coitada da Bruna. Ela falou, não, eu recebo vocês, mas ela não pensou que a gente ia colocá-la pra filmar. O microfone já está na mão dela. Ela está fazendo esse vídeo do YouTube todo, praticamente. Aí, então, no painel eletrônico, estão o horário das rezas seguintes, tá? As rezas nunca são no mesmo horário, porque elas são de acordo com o nascer do sol. Então, elas vão variando aí de tempo em tempo, de dia pra dia, ou de estação do ano pra estação do ano. Essa mesquita foi projetada por uma arquiteta turca especializada em mesquitas. Então, a parte do domo, ali em cima dela, é toda folhada a ouro, 24 quilates. Aqui é a parte da reza dos homens, tá? Só que a gente pode visitar quando não é o horário de ré. Gente, o Catá realmente entrega tudo para turistas, para residentes, até para os pombos. Isso aqui é uma torre para os pássaros se abrigarem do calor, tá bom pra vocês? Tipo, ar-condicionado, tem ali as camas, as habitações, tudo. E depois, eles ainda fazem as fezes deles e eles coletam pra quê? Pra fertilizante. É um hotel para pombos. É um hotel. Você que tem fobia de pombo, não recomendo. E aqui do outro lado tem a mesquita. A gente acabou de entrar, agora que vocês já viram essas imagens. Mas vamos que eu quero contar umas fofocas do Catá que a Bruna contou. Tudo limpíssimo, né? Nossa, cara. Dá pra você comer no chão. Eu falei, Bruna, como é que é a questão de desigualdade social aqui? Você vai num lugar que tudo funciona, a gente não tá nem acostumado com isso. Não tá muito, não. A gente quer saber os pormenores. E ela falou que, uma coisa, aqui não dá pra vir pra tentar a vida, não. Você que já tá vendo esse vídeo, tá achando lindo, tá mal intencionado. Começa a perguntar aqui embaixo, assim, como é que faz pra entrar? Como é que faz? Passa o contato dela. É, não é assim. Primeiro que ela não é advogada de imigração. Não. Ela é guia. Mas é um pouco confuso. Ela falou que não dá pra vir pra tentar a vida. Todo mundo que vem... Já tá com o trabalho certo. Já vem com o trabalho, já vem com casa. Contrato, tudo certo. E o acesso à saúde que eu fiquei chocada. Porque ela falou que o acesso à saúde que todos os trabalhadores têm é o mesmo que o Emir tem. Olha que massa, cara. E o Emir, pra você que tá boiando, é tipo o shake, né? É tipo o rei, né? É o rei. É o rei. É quem controla o negócio todo aqui depois da Bruna. Então imagina. Depois da Bruna, é. Então você imagina você, né? Um trabalhador normal, gente, como a gente, vai no mesmo hospital que o rei do negócio, gente. Isso é bem surreal, né? Isso é bem bacana, cara. É bem inacreditável. A saúde, ela não é 100% gratuita, mas ela é muito subsidiada pelo governo. Eu tive dois filhos que nasceram aqui e um deles no ano passado. Eu paguei 300 reels no meu parto com um acompanhante. Você fez 300 reels? Eu paguei 300 reels. Ela pagou 300 reels. Ela só... Eu falei, não, aposta aqui, aposta aqui e já tá tudo pago. Bacanagem. Não, reels é a moeda daqui, né? É, a moeda daqui. É o catari real. E aí, então eu paguei tudo, 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 tudo. 300 reels. E isso na conversão de hoje dá 450 reais brasileiros. Tá barato, né, gente? Então, assim, a saúde, ela é muito subsidiada mesmo e de excelente qualidade. E que lugar é esse aqui que a gente chegou? Olha isso, gente. Ah, meu Deus. Aqui é o anfiteatro da Katara. Esse anfiteatro foi inspirado nos anfiteatros gregos. Então, qual é o grande lance de um anfiteatro? É acústica, né, gente? Sim. O som que você projeta do centro do palco. Quem tá na primeira ou nas últimas fileiras consegue ouvir com a mesma intensidade. Uau, você é maravilhoso. Esse aqui tem capacidade pra 5 mil pessoas. Sério? E o Felipe agora vai lá fazer o teste. Vai lá. Vai rolar um som? Vai. Som. Você vai lá cantar. Sobe ali pelas escadas, ó. Eu vou lá cantar. E aí você já faz o teste pra gente. Eu levo, né? Eu vou de microfone. É só falar qualquer coisa. Olha. Bate palma bem alto aí. Gente, o negócio... Tô ouvindo... Parece que tem retorno. É. Parece que tem retorno. Muito maneiro, cara. Você tá no centro, centro mesmo? Eu já toquei instrumento, então parece que volta. Igual quando você tá num palco mesmo, cara. E tá num palco, né? Sol. Pá, pá, pá. Nossa, muito maneiro, cara. Junção do antigo e do moderno, né? Nossa, incrível. Eles poderiam botar milhões de aparelhos aqui, mas eles pegaram lá naquela arquitetura. Do início dos tempos pra poder... Tem mais fofoca. Tem mais fofoca. Então, esses países árabes aqui, o que acontece? Eles são altamente dependentes de petróleo e gás, né? Isso é uma verdade daí que vem a principal fortuna dessa galera aqui. Só que um dia, isso pode acabar. Pode não, vai acabar. E aí a Bruna tava contando pra gente que eles tão diversificando, principalmente o Catar, né? Que ela pode falar com bastante propriedade aqui do Catar. E o Emir, ele não é bobo nem nada. Ele tá diversificando de uma forma o dinheiro deles aqui em tudo quanto é alugado no mundo todo, né, Bruno? Isso, eles têm a visão Catar 2030, que é uma maneira de diversificar as fontes de economia, investindo na saúde, esporte, tecnologias. Então, de uma maneira que você diversifique essa economia, investindo em outras áreas também. Então, uma delas é investimento no esporte. O Catar comprou, né? O Paris Saint-Germain pertence ao Catar. A Harrods também é do Catar. A Bruna falou que até a Latam, eles têm uma porcentagem da Latam no Brasil. Então, quando você compra uma passagem aí pela Latam, vem uma porcentagem pra cá. Por isso que tá tudo assim, ó. Você também é sócio do Catar. Você tá voando 10% pela Catar. Inclusive, na Inglaterra, eles têm hoje mais propriedades do que a própria coroa. Mais propriedades privadas do que a coroa inglesa. Que loucura! Agora, eu e Bruna, na qualidade de pessoas cariocas, a gente vai dar uma sugestão para o governo do Rio de Janeiro. Que tem que ter, gente. Eu acho que tem que ter. Ar condicionado ao ar livre. Isso aqui vira, tipo, deve ser uma cortina, né? De ar. Então, como são muitas saídas de ar, acaba ficando a sensação como se você estivesse num lugar fechado. Parem as máquinas. É o hotel seis estrelas que vocês querem? Tá tendo. É o direito ou o esquerdo, Filipe? É o direito. É o direito. É o direito. É seis estrelas. E o esquerdo é cinco estrelas, mas com as paredes folhadas é ouro. Tá bom pra vocês? Nada mal, hein? Olha que coisa impactante. O prédio se chama Catara Towers. E a inspiração dele, gente, não é uma pista de skate, não é uma meia-lua, não é uma ferradura e não é um chifre. É um emblema do governo do Catar, tá? Que são duas espadas cruzadas. Dentro dele são dois hotéis. Então, é o fermão de um lado e o raffles, que é o seis estrelas do outro lado. Gente, mas esses Catares inventam moda, né? Até gôndola. Não é gôndola, né? O Bruno tá falando que é um táxi, mas eles botaram aqui. Estacioner, gôndola. Inspirado em Veneza. Olha quem apareceu. Aqui, na residência do Emy. Ó, bandeira do Brasil pra receber a gente. Gente, isso que é o receptivo. O resto, não tem. A gente tá aqui numa loja que vende falcões. A falcoaria é uma prática milenar, né? Então, desde que eles eram beduínos, eles usavam os falcões pra caçar alimentos. E depois que eles vieram pra cidade, né, migraram, eles continuaram com a falcoaria. E dessa vez, na prática esportiva. A falcoaria é um dos esportes mais tradicionais que tem aqui no Catar. Os falcões, vocês estão vendo que eles estão vendados? Porque eles têm a visão muito aguçada, né? Um falcão, ele consegue avistar a presa dele com dois quilômetros de distância. Então, pra eles não ficarem agitados enquanto eles estão presos, eles ficam com o capacete nos olhos. Porque, tá vendo? Senão, ele fica agitado. Se ele fica sem o capacete, ele fica agitado. Os catares têm um apreço muito grande pelos falcões, né? Desde quando eles já são crianças, eles ganham os falcões pra ter em casa. A gente não pode considerar um pet porque não tem o apego emocional. Mas o falcão, ele é tratado com os melhores tratamentos, ração, treinamento, tudo. E aí, eu quero mostrar pra vocês um hospital referência. Cinco estrelas que eles têm só pra falcão. É, Mari, só pra falcão. Nós chegamos aqui agora no hospital dedicado só pros falcões. Esse hospital, gente, ele é referência aqui em toda a região pro tratamento dos falcões. Então, os falcões chegam aqui, fazem a triagem ali na balança. Tá vendo? Eles são pesados. Depois, eles ficam aqui aguardando atendimento. E aqui são todas as especialidades que eles oferecem. E aí, gente, vamos lá. Raio-x, endoscopia, exame de sangue, transplante de pena. Então, é isso mesmo, sabe? O transplante capilar que você faz, o falcão faz na pena. Então, tudo isso aqui, a radiografia, castração, tudo isso é crematório. E ali a gente tem o mostruário das penas. É claro que esse aqui é só do museu, mas na parte interna a gente tem o mesmo mostruário. E aí, as penas, elas são de acordo com a raça, a cor e a posição que elas pertencem. Suque principal do Catar. Foi queimado em 2000, né? Teve um incêndio em 2003. Reformaram, mas mantiveram como se fosse antigo. Então, assim, é um novo velho. Tá todo novinho. Tá com o chão todo nivelado. E aqui tem de um tudo, gente. É pássaro, é coelho, é especiaria, é restaurante, é roupa. Tem gengibre? Não. Tem gengibre, às vezes tem. Depende do... Tem várias vertentes, né? Mas isso pode ter. Hum, não é doce, assim, bizarro. Não é isso. Não é aquele doce. Açafrão. Cardamomo. Eu acho que até parece que tem um limãozinho. Uma laranja. Um cítrico. O que eu queria mostrar pra vocês é esse aqui, que é super tradicional aqui. Olha só a manteiga, né? É bom, deixa eu ver. É, paçoca, farofa. Não, não é gostoso. Doce aqui não é super doce. Tem doce super doce, mas esse não. E a variedade aqui. Vamos pescar. Olha, a souvenir de quem viaja o mundo tem que ser o quê? Comida, porque não tem espaço na mala. Pega um desse. Pega um desse aqui. Esse aqui é de damasco. Aquele ali roxo, ó. O meu é pega esse. O roxo. Eu tô igual o Michael Jackson naquele filme. Já viu? And this, and this. Esse aqui é bom, será? Deve ser. Põe aí. Qual é o seu favorito? Dá um, mostra um estranho, Bruno. Esse é o que ele mais gosta. Esse aqui? Quero um desse aqui de coco também, mais um, que eu sei que eu vou gostar. E mais um desse aqui. Hum, esse aqui também tá bom, hein? Nossa, Felipe, eu só pego os deles. As compras de quem é minimalista, tem que ser compras comestíveis. Outra dica da Bruna, amasca o ano. Parece que é muito bom, assim. Gente, não sei nem identificar o que tem esse aqui. Parece um chili, mas tem... Caraca, é romã isso? Ó, romã, tem uns negócios aqui, tem espinafre. É vegetariano, senhora? Tem lentilha. Tem, é de lentilha. Nossa, eu amo lentilha num grau, gente. E esse suco aí? Tipo, lentilha e feijão, pra mim, são ali, ó. Esse sucão que você tomou aí de quê? Nossa, maravilhoso. Menta e limão. Maravilhoso. Melhor suco de menta que eu tomei na vida. A Mariana pediu essa entrada e já se arrependeu, porque ela é esfomeada e já pediu outra coisa. Porque ela é dessa. Comeu o famoso... Lamb chops. Lamb é o cabrito, carneiro, o quê que é isso mesmo? Sempre esqueço o nome em português, cara. Cordeiro. O cordeiro. Cordeiro? Cordeiro, né? Nossa senhora. Cara, a comida desse pessoal é muito saborosa, gente. Por amor de Deus. A comida desse pessoal é ótimo. Essa é boa, é gigante. E o pão a gente já detonou aqui. O meu também já tá quase detonado, mas vem mais ainda pra mim, porque eu tô dando uma segurada. E esse é o melhor suco de menta que eu já tomei na minha vida. E ali, ó, já é o metrô. Então é bom que você já atibuca ali, gente. O que que é isso? Não é lentilha, não? Não, é... Não sei lá. Qual é essa lentilha? Não é? Nossa. Gostoso? Bom pra caramba. Vou misturar aqui com a minha carninha que tá aqui ainda, ó. Toma. E metade disso aqui, pelo menos vai aguentar comer. A outra tá pedindo a regra, então você vai comer tudo, sim. Tchau. Nossa, a gente descobriu uma coisa boa, uma dica boa pra vocês. Se quiserem se hospedar aqui no Suki, tem uma rede de hotéis chamativa. E aí ele tem os hotéis boutique, que você pode ir fazendo tipo um rotativo. O nomadismo dentro do hotel. Dentro do hotel. Você pode... Vai pro quarto, vai pro outro, dentro da mesma... Vai pro outro, dentro da mesma categoria de quartos, né? É uma categoria de quartos. Se você tiver bucado. E aí você pode conhecer os hotéis, né? Cada dia ficar em um. Então isso é legal pra quem vai ficar mais tempo aqui no Catar. Uma semana, mais ou menos. Se quiser ter essa imersão bem cultural, porque ele fica dentro do Suki. É o mercado. É o mercado. Olha que... Hum, a Kafta aqui do lado. Eu até babei. Nossa Senhora. Que lipo, viu, gente? Ai, Jesus. Tem até fila ali, né? Agora eu amo o Kafta. E olha, gente, a gente tá falando aqui como que a gente tá impactado, tá? O Catar não prometeu nada e tá entregando tudo. Até além. Então se você tiver a possibilidade de vir, tem stopover aqui, ó, no Catar, que você pode conhecer o Catar sem pagar nenhum real a mais na sua passagem. Na sua passagem, sim. E vários benefícios de hospedagem. Você ficar em hotel 4, 5 estrelas pagando 20 dólares. É surreal. Não precisa pagar visto pra entrar. Não. Super fácil de entrar. Se você quiser saber esses bizus aí da passagem aérea, aqui embaixo eu vou deixar dois links pra você. Um do Plano V, que é o meu curso completo. E outro do Passagens Aéreas Descomplicadas. Que lá, meu filho, eu dou o Caminho das Pedras pra você voar pagando um precinho super amigo. Maravilhoso. Então mais de 10 estratégias que uma delas vai te atender. Pode ter certeza. E uma delas pode ser essa do stopover pra você vir pro Catar, que é o que a gente tá fazendo agora. Inclusive até botei aula lá sobre isso. Massa. Daqui, gravei aqui. Gravou que tá quentinha, tá fresquinha. Olha, faz... Bonito, Caminho. Surreal. Organizado, né, amor? Aproveitem pra ver conhecimento que... Vale a pena. Vale a pena. Nossa. Oi, gente. Gente, já chegou ao fim o nosso tour. Mas... Mas é muito rápido. É impressionante como que 4 horas com a Bruna, enfim, ela vai desenrolar, leva aqui, leva aqui. Quando eu vejo, eu conheci o Catar todo. Já conheci o Catar todo. A gente já adorou. Então vocês, olha, arroba conexão Catar, Bruna Bardavid, dona do Catar, podem falar com ela. Falar, ah, vi lá que a Mari e o Filipe foram te perturbar. Agora eu tô vindo também. Pode falar com ela. Então, fora que eu... Vocês vão amar. Receber todo mundo aí. Com certeza. De vocês de novo, viu? Então a gente foi sete dias. Olha, agora a gente vai ficar sete dias. Olha, chamou, vai. Vamos tomar verdura, vai. Ela já mostrou o prédio que ela mora. Ela caiu nesse erro. Não deixem de vir ao Catar. Lugar maravilhoso. A gente ficou um pouquinho. Vale uma visita mais longa. Maravilhoso. Né? É isso aí. Fico feliz. Fico feliz.